Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes, você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas, inspiradoras para o seu dia a dia. Para aqueles que ainda não se inscreveram, é muito fácil. É só apertar aí a tecla da inscrição e a tecla do sininho que está do lado, para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos. O que é felicidade? É o que está depois do arco-íris, atrás das montanhas, no outro país, no outro mundo, fora da terra? Cadê a felicidade? O que é felicidade? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, o que é mais importante para uma pessoa falar eu sou feliz? É ter muito dinheiro? É ele geneticamente ser saudável, ser feliz? Ou é o seu comportamento? Qual dos três que vai deixar você muito feliz? Dinheiro? A sua genética? De ser uma pessoa como você já é? Ou o seu comportamento? Suas atitudes? Seus hábitos? Qual que é mais importante? Então, muita gente falou assim, ah, o dinheiro compra tudo. Eu tendo dinheiro, eu sou feliz. E muita gente trabalha pelo dinheiro, não é verdade? Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês, infelizmente, para aqueles que pensam que a felicidade está no primeiro item, dinheiro, está muito enganado. O dinheiro representa só 10% da sua felicidade. Ué, e os outros 90, onde é que estão? Salve, onde estão os outros 90? 50% você já nasce feliz. Todos nós, quando nascemos, 50% já somos felizes. O resto, 10% é dinheiro. E os outros 40% é o seu comportamento, é as suas atitudes, são os seus hábitos. Então, veja como é que está fácil. E o que é felicidade? Felicidade é você dar valor para aquilo que você já tem. O que você já tem, meu amigo, minha amiga? Você está vivo? Então, você tem vida. Você tem casa para dormir? Tem. Tem seu colchão, tem sua cama. Mas, outro item para você ser feliz. Tem família, pai, mãe? Ou teve? Você nasceu de um pai e de uma mãe. Você tem um emprego? Você tem dinheiro? Você consegue se alimentar? Você tem saúde para se alimentar? Você dorme? Você bebe? Tudo isso funciona dentro do seu corpo? O seu coração está batendo? Você está respirando? Então, a soma do reconhecimento de tudo isso que você já tem, a felicidade é a somatória de tudo isso. Isso é o que eu chamo comportamento. Então, quando você tem atitudes de reconhecer tudo o que você tem como coisas maravilhosas na sua vida e você não é aquela pessoa que é ingrata, que tem gratidão por tudo isso que você já tem, você passa a somar os 50% que você já nasceu feliz com mais 40% que são essas atitudes, você já é completamente feliz. O dinheiro é só 10%. Então, a questão de você fazer faculdade, fazer MBA, ter formação acadêmica, ter um status social, tudo isso está somado dentro dos 10% só, porque os 40% é só mudança de hábito, de atitude, de reconhecer que tudo o que você tem é graças a Deus, é graças ao universo, é graças à sociedade. Você reconhecendo cada item desse que eu falei para vocês, tornará você uma pessoa muito feliz. Então, a felicidade é uma somatória de pequenos reconhecimentos. Você está comendo num prato? Agradeça esse prato. Não fica comendo e com um olho no outro. Ah, mas o outro tem camarão. O outro é maior. Poxa, mas ali, olha, tem mais coisa. Não! Agradeça o que você tem, meu amigo ou minha amiga. Se você tem essa humildade de agradecer o que você já tem, que você já possui, que é muita coisa, é muita dádiva, você vai começar a somar a sua felicidade, porque 40% depende disso. Se você gostou desse vídeo, é muito simples, por favor, deixa aí seu like e divulga o maior número de pessoas, para que as pessoas possam também ser felizes como você também é, tá bom? E lembre-se, a felicidade e o sucesso só dependem do seu comportamento, só dependem de você. Boa prática para todos!